Abertura Hoje, avicinoso entre seleções é o futebol feminino na tela da EA Sports. A seleção feminina francesa enfrenta a seleção inglesa. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. Em ouro. Cachalbi. E tem arrebeço. Meade. Kirby. White. Boa, a bola no pé, quero ver! Boa! Boa! E essa palavra, Tragio! Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. Faz um ombro para você ver o gol. Boa! 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 De Ouro Anri Cascarino Ela divide e fica com a bola Greenwood Walsh Desce o ataque Desce o ataque Ganha campo O jogo não para Vantagem dada Perdeu a bola Walsh Leu bem Se posicionou e cortou a bola Marion Corran Toque Anri O time O time Toca A bola Precisando Sem pressa A cabeça no lugar O bola no chão Mid Greenwood De Ouro De Ouro Chega bem, só a bola. Meade. Kirby. Walsh. Pode vir o lançamento. Lissomé. Abre o jogo na lateral. Vai, volta! Será que vem que é gol? Vai, volta! Vai, volta! Abre o jorga. Abre o jorga. Vai, volta! Abre o jorga! Vem... Lê Somer Na bola, ela divide rouba Nikita Paris White Kirby Posse de bola perdida pela Inglaterra Henry Sobe a placa dos acréscimos faz um minuto, dá na tela Aparece a zaga pra fechar o cruzamento Walsh Final do primeiro tempo, vamos para o intervalo do jogo Primeiro tempo magro até aqui, Caio Será que tem gol na segunda etapa? Tomara que sim, o jogo está bom Mas pode ficar ainda melhor com mais gols White O que é isso? O que é isso?